Estamos aqui na tarde desse sábado, dia 2 de janeiro, para contar a história do Sr. Domingos Gomes dos Santos. Mora aqui na quadra Arnos 71, aqui na região norte de Palmas. Sr. Domingos, relata um pouco para nós do que o Sr. tem passado e o que o Sr. chamou a gente aqui para contar a sua história. O que eu tenho passado é triste demais, sem parente meu aqui, doente, doido para ver meus parentes, para vir para cá, para cuidar de mim e eu cuidar deles também para cá. Eu estou sofrendo muito aqui, sem eles aqui. Eu não posso ir lá agora, para mim ir de ônibus lá é longe demais. Lá é quase 2.500 quilômetros daqui para lá. E aí eu quero ver se, com a ajuda do rapaz aqui, que eu acho meus parentes aqui, né? Aqui há em Unas, na Bahia, né? Ele mora tudo em Unas aí, minha filha. O Sr. tem quantos filhos? Só tem dois. Dois filhos? Duas filhas? Já são maiores de idade? Já, já, sabe, porque ela é a Fernanda e a Lília. Fernanda e Lília. Aproveitando esse espaço, quero que o Sr. olhasse para essa câmera aqui e falasse, contasse para nós, a situação que o Sr. está passando, como o Sr. está vivendo, o que tem acontecido com o Sr. Recebendo a informação que o Sr. está acometido de uma enfermidade, de uma doença, conta para nós toda essa situação, desde quando o Sr. está passando por essa situação, esse sofrimento. Ah, meu irmão, eu tenho uns 3 a 4 anos que estou sofrendo. Deu um câncer na perna, aí deu um câncer na próstata, aí estou tratando disso aí, e estou sofrendo muito por causa disso aí também. Muito, muito, muito. Todo mês em hospital, fazendo tratamento e tem uns 4 anos que eu estou doente. Tem uns 4 anos que você está passando por esse processo, vai para o hospital, volta de hospital e tudo. Melhor um dia, depois volta para cá, fico lá, vem para casa, volta d'água. Esse dia eu estou, na semana passada eu vim de lá, hoje eu estou, estou melhor um pouco e estou aqui, né? Mas Deus ajude que eu não volte mais para lá. O que é mesmo é encontrar meus parentes, né? Pelo menos uma irmã minha, uma filha minha, qualquer um parente meu que eu encontrar, para mim é maravilhoso demais. Tem quantos anos que o Sr. perdeu o contato com seus parentes? Ah, irmão, tem mais ou menos, eu tive contato com ele em 93. Agosto de 93, que eu fui passar minhas férias lá. Aí lá para cá, não fui mais não lá. O Sr. não teve mais contato nem por telefone, nem por carta? Porque naquela época ninguém tinha telefone, não tinha celular, era só aquele de redencial. E aquele redencial era pouca gente que tinha, né? E aquele grandão era pouca gente que tinha também. E aí eu perdi o contato tudinho, não tenho mais. O Sr. mora aqui nessa casinha? É uma casinha humilde, mas é do Sr., né? E assim, queria que o Sr. olhasse para essa câmera e o Sr. contasse para a gente. O Sr. pode até segurar o microfone e o Sr. falar. Como se o Sr. estivesse falando com a sua irmã ou com as suas filhas. Ah, minha irmã, eu queria encontrar vocês. Minhas filhas, minha Fernanda, minha filha, meu amor de minha vida, que é minha Fernanda, minha filha, qualquer um de vocês aí. Uma sobrinha minha, uma prima, eu tenho muita aí. Aí se eu tiver condição de achar alguma de vocês aí para mim, é coisa mais que eu quero na minha vida. Vocês vêm para cá para eu estar aqui, cuidar de mim ou cuidar de vocês. Não é para vocês virem para cá para trabalhar, não. Eu sou aposentado e aqui, vocês podem vir para cá, cuidar de mim aqui, que eu garanto a palavra para vocês virem aqui. Hoje o Sr. está com quantos anos de idade? 63. Já é aposentado? Já aposentei. Aposentado. Mas o Sr. é aposentado mesmo por idade ou por doença? Por doença. Depois eu saí para o funcionário público, né? E aí eu aposentei. Sr. Domingos, a gente, vamos fazer o apelo, aí as pessoas que estiverem vendo esse vídeo, essas imagens, e conhecer as filhas do Sr. Domingos, ou irmã, ou algum parente, entre em contato com a nossa redação. O Sr. tem telefone, Sr. Domingos? Sim. 8-4-35-5-3-6-3. Então o telefone, é o DDD, é o 63-9-8-4-35-5-3-6-3. 9-8-4-35-5-3-6-3. DDD-63-9-8-4-35-5-3-6-3. A pessoa entrando em contato com esse telefone já fala diretamente com o Sr. Fala diretamente comigo, diretamente comigo. Caso vocês não conseguirem falar diretamente no telefone do Sr. Domingos, pode entrar em contato também com a nossa redação através do telefone DDD-63-9-8-5-0-0-8-1-2. O Sr. pode falar para a gente o nome completo das suas filhas e da sua irmã? Olha, minha irmã chama Maria, Maria Gomes do Santo. E sua filha mais velha? Chama Fernanda Domingos Gomes do Santo. E a outra filha sua? Lília, Domingos Gomes do Santo. Sr. Domingos, a gente vai tentar localizar esse povo. Mas vai ser bom, hein? Vai ser bom. Com a fé em Jesus, vocês vão encontrar. A base de Deus eu confio em vocês, eu sei que vocês vão... Deus vai... Já começou a trabalhar desde agora para encontrar. É, eu tenho a fé em Deus, amigo. Aqui, Alessandro Ferreira, direto aqui da residência do Sr. Domingos, aqui na quadra 603 Norte, Arno 71, aqui na região Norte de Palmas, para a redação da Agência Tocantins. Agência Tocantins, informação em tempo real com credibilidade. Obrigado. 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 Obrigado.